Essa receita eu vou usar polvilho azedo Vou botar uma xícara Assim Um ovo Sempre dá aquela olhadinha básica, né? Pra ver se não tá estragado Ou com um pintinho dentro, né? Sal a gosto Mais ou menos uma xícara Ou uma xícara Uma colher de sopa De azeite Vou colocar também um pouquinho de orégano Você pode colocar as ervas que você mais gostar Ou nenhuma também, se não quiser Vou colocar um pouquinho de alecrim Tudo isso aqui é opcional E agora é só mexer Vou usar um foiezinho E vai acrescentando um pouquinho de água Até esse creme aqui virar uma colinha, sabe? Ainda tá bem grosso Mexer bastante por causa do... Atenção mais um pouquinho Não precisa, mas vou colocar um pouquinho de queijo parmesão Só pra dar um tião Pra ficar melhor pra entornar ali Na máquina Vou colocar aqui dentro, tá? Do meu copo medidor Gente, pensa num trem gostoso É isso aqui Pra botar aqui dentro Fica mais fácil de virar Agora eu vou colocar a máquina Aí eu vou esperar ela aquecer Ó, aqui já tá quente Quando tá quente o botão fica azul Tá vendo? Tá bem quente Aí o que que eu vou fazer, ó Ó, a fumaça Caramba Eu vou só untar um pouquinho Como eu acabei de limpar ela agora, né? Aí eu tirei um pouquinho da gordurinha que já tinha Vou untar com o azeite Na verdade é assim Nem precisa untar Mas pra eu poder... É... Ter muito mais tempo nessa... Essa aderência É bom de vez em quando A gente dar uma lubrificada Antes de usar Tá vendo? Bem pouquinho mesmo Só pra sujar Ó Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Gente, eu amo isso aqui Fica bonito, viu? Eu despejo aqui aos poucos E isso aqui cresce Tem que botar pouco Porque... Esse aqui ele dá um volume Ó Nem vou botar muito não Também que esse aqui ficou menos, né? Vocês vão ver só como é que vai crescer Vou até botar mais um pouquinho Pra você... Porque da outra vez eu botei demais E acabou que ele ficou... Ele ficou passando pra fora Da outra vez também eu fiz com tapioca, né? Vamos ver? Vou deixar aqui umas minutinhas E já volto pra mostrar pra vocês Ó O vapor que já vai criando Ó Ó Aqui já tá até empurrando, ó Ó Ó como é que cresce Agora vai deixar só morenar, ó Fica maravilhoso Deixa eu dar uma morenadinha Ó, tá quase Vamos ver o outro lado? Ó Também tá quase Ai, que cheiro maravilhoso, gente Nossa O cheiro tá muito bom Verdade Pra provar, amor? Vou Tá Ai, gente Que cheiro maravilhoso Ó, tá ficando top Tá ficando top, 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 ó Eita, já tá bom Vou deixar mais aqui Isso vai virar Uma madeira Ai Tá quente Vou botar o próximo Então eu vou virar pra vocês Pera aí Faz Faz aí, gente Vocês vão amar Cara, é um lanche saudável É um lanche gostoso E o bom, né Que você faz o quadradinho que quiser Tá vendo? Deu pra três quadradinhos E fica gigante depois Vocês viram, né? Ele incha Vou fechar aqui Daqui a pouco eu tenho que abrir Porque ele começa a coisar Agora, ó Ó aqui, ó Ó Ó isso, ó Meu Deus Do Céu Ó Ó, vamos lá Ó Ó Que isso, hein Ó que quente Vocês precisam fazer essa receita Vou morder aqui pra vocês verem, gente Maravilhoso, ó Faz aí Vocês vão amar Vou deixar a receita pra vocês Ou aqui nesse stories Ou no próximo Tanto faz Pra vocês salvarem Gente, vocês podem acrescentar O O que vocês quiserem Se vocês quiserem Podem até botar um franguinho, né Ai, gente Meu Deus Ó Como eu tô usando filtro Meu batom tá até andando Tô até comendo Sem O Danone Vou até mostrar pra vocês Como é que ficou o Danone, gente Come isso aqui sempre Quando eu não faço com polvilho Eu faço com tapioca Mas pode ser polvilho doce Polvilho azedo Ou tapioca É a mesma coisa Tá no mesmo jeito Próximo já está pronto Olha que maravilha, gente Nossa, pensa Ó Ó o barulhinho Meu Deus do céu Pensa no biscoito de polvilho Tá até quente Ó Meu Uh Ó Mordi o outro aqui Ai, gente Não dá pra segurar, não Mordi o outro que eu mostrei pra vocês Tá perfeito Muito bom Faz aí Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa receita Muito boa Viu? Uma xícara de polvilho Deu pra fazer quase dois desse Porque faltou um triângulo desse aqui Aí Vocês gostaram dessa máquina de waffle? Maravilhosa, né, gente? Dá pra fazer várias receitas Inclusive a panquequinha de banana Fazer nela também Eu sempre deixo esfriar Não coloco no armário Porque ela fica muito quente Nunca coloco no armário Ela quente assim desse jeito, tá? E se for o caso de limpar Nunca, gente Limpa ela quente assim Pelando, tá? Deixa esfriar Aí pra ficar durinha Vocês sabem Com aquela travinha ali Deixa eu ver se eu consigo O André vai puxar a travinha aqui Pra vocês verem Porque sozinho assim Eu não consigo mostrar pra vocês Segurando o celular, ó Tá vendo? Ó Segura Ah, que assim Aí, tá vendo? Aí trava aqui E do outro lado também Trava sozinho Ela anda os dois lados Ai, maravilhosa Se vocês não tiverem É top mesmo É, tenta comprar uma dessa aí Vou ver se eu consigo achar Se eu conseguir achar Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Muito boa E aí, vai provar? Vai provar, amor? Agora Hum Tem coisa Esse aqui você só precisa comer fresco Depois que você vai deixando passar Ele não vai ficando tão crocante, né? Ah, tem comida na hora Isso Liga pra minha francesinha mecânica não, gente É, o André tava mexendo nos carros Vocês sabem, né? Tô mexendo ainda Hum Amanhã eu vou trabalhar Olha o gostinho do alecrim Muito bom, né? Pro André Só precisava ir de um pouquinho mais sal Tá bom Tá bom? Uhum Hum Porque tá no meu ponto Ah, eu mesmo Tá bom mesmo Muito bom Perfeito, né? A francesinha de quem tá acertando os carros O carros Tá grande, né? Mostra não Não é um grande também, não? É pra limpar o Nani Tá aprovado? Cala a boca Tá aprovado? Muito Ah, é muito bom, né? Obrigado Ah, é meu Não, tá bom mesmo Tá bom Eu gostei Tá, mas não precisa levar tudo Eu vou lanchar também, garoto Caraca, esse alecrim ficou top Top, né? Eu colocaria até mais aquele alecrim, sabia? Hum Ah, como você falou Botasse um pouquinho de frango, né? Assim, assim Isso Também Fica muito bom Botar no meio, né? Misturadinho Bem picadinho Hum Um lanche maravilhoso Ficou outra parada A gente já fez Uhum E dessa vez você botou o alecrim Ficou um... Deu um... Deu um tchan, né? Uhum Hum Melhor vocês fazerem Uhum Ah Lixo ali, pessoal Vou deixar Caraca, bom Uhum Tchau Tchau